Música Meu pai, nós os teus putos tamo malha Oh my god, pra namorar a casa é malha Cotas roubam damas dos putos, damas dizem que o amor não é tudo Dizem que o dinheiro vale, mas vão ficar com putos pobres, pra quê? Pra que já tem mola essa? E nós que não temos tamar o xarei Na cama dessas cotas essa? Moças abençoadas ao trabalhar Oh pai, te amo meu teu puto tamo Abençoa o teu miúdo tamo Dá um pouco de mola tamo Todos os putos que a tamar o xarei Juro no teu puto tamo Abençoa o teu miúdo tamo Dá um pouco de mola tamo Todos os putos que a tamar o xarei Eu pedi meu pai para me dar A mesma sorte Hamacas na terra Problemas na terra Cotas roubam damas dos putos Damas dizem que o amor não é tudo Dizem que o dinheiro vale mais Vão ficar com putos pobres, pra quê? Pra quem já tem mola é só E nós que não temos tamar o xarei Na cama dessas cotas é só São moças com vantagem a trabalhar Oh pai, te amo meu teu puto tamo Abençoa o teu miúdo tamo Dá um pouco de mola tamo Nos os putos que a tamar o xarei Juro no teu puto tamo Abençoa o teu miúdo tamo Dá um pouco de mola tamo Nos os putos que a tamar o xarei Juro no teu puto tamo Abençoa o teu miúdo tamo Dá um pouco de mola tamo Nos os putos que a tamar o xarei Juro no teu puto tamo Abençoa o teu miúdo tamo Dá um pouco de mola tamo Nos os putos que a tamar o xarei Música